Amados Mestre Rovena e Arcanjo Samuel, Eu me ergo perante a luz que reside em mim, proclamando a sagrada tríade do Eu Sou. Com reverência, acolho a chama da verdade e do amor próprio, que brilha na essência do meu ser, uma manifestação divina, que essa luz da chama rosa se expanda por todo o meu ser, permeando cada célula e fibra dele com amor incondicional e aceitação, que ela se irradie formando um manto de amor próprio que me envolve e me guia em meu caminho. Assim como a rosa desbrocha, permita que o amor próprio floresça em meu coração, uma pétala por vez, revelando minha verdadeira essência e minha ligação sagrada com o universo. Que eu seja reflexo da divindade que habita em mim, espalhando amor e compaixão por onde passo. Que o Arcanjo Samuel, guardião da coragem e da verdade, me guie em cada passo, infundindo-me força para honrar e amar a mim mesma, para seguir este caminho com coragem e integridade, manifestando a verdade que reside em meu coração. que assim seja e assim é. Amém.